Fala aí pessoal, o que que eu falo hoje e no vídeo de hoje cara mano, nos vai tá trazendo mano, bem diante de Darquival mano, só que agora a gente vai fazer o capítulo 1 mano, a gente fez o começo lá no primeiro vídeo e agora a gente vai fazer o capítulo 1. Então no final a gente acabou com a Alice falando com a gente né, que a gente foi aqui, subiu ali, daí o monstro que tava com a gente, a gente se escondeu, daí a Alice vem aqui com a gente, daí né, nós vai prosseguir bem aqui. Que isso, vou pra cá. Agora a parte do espelho. Olha, o negócio do bem do antigo. Cadê que é o do código? Cadê? É, sabe, aqueles depósitos de genteh da en Pereira são meio estranhos. Cada vez que eu volto pra trabalha, eles colocam ainda mais no seus gadis queimantes. Na semana em semana, eles construíram alguns, não sei, aquelas towers elétricas na área de animação. Na semana em dia, eles colocaram códigos de segurança para abrierem as ruas. Jéss., que tipo de trabalho que eles acham que nós fazemos aqui, de qualquer vez... last time eu cheguei, nós fazemos a máquina e garotas lãs! Tchau, tchau. Aí. Deu. Não tô num face-code aqui, mano, bem facinho. Demônio. Tem algo aqui? Ok. Nossa, meu Deus. É um negócio do uso. Então onde eu vou que eu esqueci já. Eu estava tão cego de absorver o trabalho da vida daquele croquido charlatão Joey. É verdade. Eles não percebem completamente o que eles tinham requerido. Eu chamo de fato. Que eu apenas... Deu. Deu um susto nisso. Quando os menores de entrega derrotaram uma das caixas. Ela se abriu. E dentro... Ah, sim. ... 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 que eu faço mano acho que é acho que é melhor a gente aumentar nossa estamina hein você também não vai ser boa ou vida não acho que a vida vai ser mais para frente agora você também e aí tem alguma coisa posso um bicho aqui que da hora eu não saber disso que nós deve puxar isso e agora precisa de uma chave e aqui aqui e aí a verdade esqueci de falar mano se vocês quiserem ver eu jogando tudo o jogo é só para saber lá aí ver que eu fiz então se você quiser tipo dos vídeos da e ver que os vídeos né que eles já vi tudo direto o que são esse calma aí calma pessoal meu pai da mãe que eu não vou e aí e aí E aí Obrigado. A gente precisa achar alguma coisa. O que vocês acham? Ok, na área aqui é do outro lado. Mano, também a gente viu uma aranha lá. O que é isso? Uma pique. Aqui ó. Ah, a gente precisa de uma chave. Quebre. Coisa. Meu Deus. Acho que a gente vai falar com a Alice aqui. É Alice. Pode me ouvir? Olá? Audrey? Estou muito feliz que você está bem. Ah, Alice. Acho que você e eu temos muito diferentes definições de bem. Tudo bem. Onde você está? Entrada de departamento de animação? Mas está ligada bem. Boa. Isso significa que você está indo. Veja qualquer coisa que você pode usar para entrar. Talvez há uma pique de gênero perto. O que foi isso? Há algo aqui. Audrey, encontre aquela pique de gênero. Agora. Não é? Será que assim mesmo? Nós precisamos de alguma coisa. Que eu lembre. Que ele é qualquer missão, é... Tirar a gênero de gênero, break the locker, escape. Ah, lembrei. Acho que a gente precisa chegar perto de lá, né? Aí. Nós vamos chegar perto. Oh, não. Aí está a gênero. Bem... Muito bem escuro lá. Precisa pegar as luzes a trabalhar primeiro. Isso não dá. Isso. Ah! Pré vida. Pra gente achar um jeito de a gente pegar o pipe. Beleza. Mas como? Será? Não. Esqueci. Ótimo. Quem está lá? Abre! 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 Pai! Amado! Cara agressivo, hein? Abre! Ele é burro, então... Abre! ... Olha! Olha! Abre! Uma criança também900s! Aham! Tu não vai me pegar hoje não! Ai Deus! Quem tá ali? Tá aqui! Eu não lembro o que fazer agora! Quem tá aqui? A cozinha tá fechada! Se você puder sair daí, ó! Ó moço, ó! Se você puder sair daí, eu vou amar! Ele disse que os dêmonos estavam colocando em frente, mas eu o vi! Eu fiz! Tem como ver aqui fora, pra também ver! O que foi isso? Ninguém ajudou lá? É que dá mãe! Ok! 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 Ele tá finalmente vindo! eu vou por trás como ninguém tivesse como que esse cara não me viu não sei até que ver Bem, feliz aniversário para mim. Não tem mais! Eu vou recuperar minha estamina. Daí eu... muito perto. Ok, deu, 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 deu. As luzes estão ligadas, é hora de pegar aquela pipa. Agora é fazer a mesma coisa, meter o pé. E do lado? Farrar. É aqui que eu fico de um chipipe, né? Fica na outra porta. Olha aqui, ó. Ae. Pelo menos agora eu consigo me defender. Vou pegar isso. Capeta! Sai de mim! Meu Deus! Foi aqui. Ah, tu... Encombro aqui. Cadê os bichinhos? Tá todo mundo. Não! Esquece, dá não! Ai, tem que boado! Quanto bicho! Ahá! Meu Deus! O tiquinho de vida que eu tô! É, agora... Vai aonde? O tiquinho de vida que eu tô comendo aqui. Ok. Primeiro eu vou comer aqui. Comer item. Se tá. Diabo, né? Ok, eu comi coisa do lixo. Mas tá bom. Como que eu... Onde tá aquela porta? Aqui, ó. Ae! Vai... Isso. O que eu sou? Acaba. Em casa? O que eu sou? O que eu sou? Ainda não? Meu Deus! Meu Deus... Ok, aqui tem alguma coisa né. Ok, eu sei que aqui tem algum botão. Ok, a power of the ink is good. Isso é um buffet que eu definitivamente não vou fazer. Onde que eu vou? Oh, aqui tem? Preciso do... já estou carregado mas não tenho isso. Aqui ó, ae. Posso fazer uma coisa. Capeta, eu vou, eu vou morrer pra tu né. Ei do demônio. Pera de novo ó, quer ver? Bom, eu preciso pegar item. Não sei onde eu acho. Ah, aqui ó, meu deus eu sou muito burro. Preciso puxar esse minicart. Esse aqui é o físico meu, a câmera mas tá bom. Ok, o mais problema é se eu levar um hit eu morro. Ahá, ai que perfeito. Eu sabia já. Eu sabia já. Agora vem, me convida. Eu vou tentar... Tentar usar o ataque novo lá. Tentar usar o ataque nela. Ah, me viu já. Só capa. Ah, que isso? Ah, bateria. Precisa. O que eu faço agora? Não lembro. Aqui ó. Vou fazer isso. Aqui ó. Aí tem. Aqui vai isso. Ae. Bendy. O mini Bendy. Você... É verdade? Isso é incrível. É tudo bem. Eu não vou te machucar. Eu prometi. É tudo bem. É tudo bem. Veja? Eu sou teu amigo. Eu não vou te machucar. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu estou desculpa. Eu... Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu prometo. Eu estou muito, muito desculpa. Verdade, Audrey. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? É você, Phil? Eu te disse que não vou abrir as portas. Até que você me trouxe meus fotos. Eu os desenho. Eu quero eles de volta. não dá pra abrir? não dá sim ok agora mais um longo caminho no duto mano acho que a pior coisa desse jogo são esses dutos mano por causa que se tomara muito vai né ai consegui não 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 Capeta? Arma? Pato Memórias 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 Ixi! Deu um monte de tinta aí, ó. E essa é a história que a gente morre. Não, não, não. Tem que ir, mano. Ok, eu já sei como... Capítulo 2, ok. Então a gente já acabou por aqui, né mano? Nós já fizemos o capítulo 1, então... Amanhã nós vamos fazer o capítulo 2. Até a gente acabar o jogo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? De uma boa noite e um bom dia aí, né mano? É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Obrigado por ter ficado até aqui, né? De uma boa noite e até um bom dia, mano. Acho que no próximo vídeo a gente só vai... Pegar essas pinturas, mano. Por causa que eu sei que acontece se eu pegar essas pinturas. Então não vou pegar agora, não. Tô conseguindo aqui. Então, né, então... Eu vou acabar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite e um bom dia aí pra vocês e... Falows!